O PSV vota a favor desse artigo 5º da Lei de Meios, que é a contenção de despesas com deslocações. No voto de favor há o princípio da contenção de despesas. Tem que ficar claro. Embora não tenham reservas, porque não se encontra a desutilização perniciosa de tudo, a oportunidade que esse governo tem, que a maioria tem, para fazer suas viagens e pagar-se dinheiro de contribuinte. Portanto, lhe não voto a favor, porque esse artigo está fulano. Mas o governo lhe faz todos os possíveis para diminuir deslocações e para fazer representar onde for possível, onde for necessário, com representações do Estado no exterior. E lhe não está em plena pandemia. Em plena pandemia. Cato foi sentido, e lhe não tem que retomar mais uma vez, que o governo se atreserva um montante significativo, para o que eu falei, exagerado, para viagens do Estado. 642 mil contos. Quase 10 mil contos, mais do que ano passado, no orçamento de 2020, embora tenha reduzido no orçamento retificativo. E lhe não tapir o governo. O governo também tem que ser um bocado mais transparente, a hora que está presente a Zorubro, que é no orçamento. Para que tudo alguém tenha informação clara e concreto, a hora que se falar de viagem de todo o Estado, para saber quem é que se viaja. Cale a quem terá que se viaja. E lhe nesse orçamento, se no bem de ouve, o único que se viaja de gabinete de primeiro-ministro, por exemplo, nunca tem conta. Se no bem de ouve, o único que se viaja de gabinete de vice-presidente, nunca tem conta. No bem de ouve, o único que se viaja de gabinete de qualquer membro de governo, nunca tem conta. Porquê? Propositariamente. Esse foi, na turca orçamental, esse foi ex-orçamento de viagem, tudo misturado, tudo juntado, para que é sabido, não é que se está gastado dinheiro de Estado nas deslocações de estadias. E não é que o governo tem apetite para a viagem, por isso que lhe, que se consta, para sabido, não é que se está gastado dinheiro na viagem. E lhe peço a ver, até retomar mais uma vez. No momento de crise, uma hora que lhe, prioridade de governo devia ser que as famílias mais vulneráveis, devia ser saúde, devia ser educação.